Então gente, o que é um Sari? Então eu vou escrever aqui o que é o Sari O Sari, ele vem da palavra indiana que fala que a origem da parte significada é o cinza do Buda Então tem uma árvore Só vou fazer uma pequena parte da árvore aqui E por um meio também Por meio do acontecimento natural Então um raio Em outra ocasião esse galho morreu E ficou um galho seco Tá jóia? Então esse é um Sari Tá jóia? Então essa é uma parte interessante Porque quem vai fazer bonsai do início E depois com as técnicas mais pra frente Vai aprender o que é o Sari O que é o Jin Que é o Troncos Mortos O Oru que vai ser o próximo vídeo É um buraco Acho que eu vou Não sei se eu coloco Vou fazer outro vídeo sobre o Oru Tá bom? Que é um buraco no tronco da árvore Então quando vai fazer as bonsais Dá pra fazer o Sari Dá pra fazer o Jin Dá pra fazer o Oru Tá bom? E é muito, muito legal Porque a bonsai vai pegando aspecto de árvore velha Então com um artista bonsaiista Isso é muito, muito interessante Depois tem as técnicas pra poder fazer Essas técnicas colocando na bonsai Tá bom, gente? Um grande abraço E espero que vocês estejam gostando do vídeo Tá bom? Tem a parte ainda da missão e amador Que ainda eu vou conseguir chegar até a mata Que aquele dia eu não conseguia E fazer a missão ainda Guarde aí que ainda vai chegar lá Tá bom? Então é isso aí, gente Quem não é inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal Dá um joinha Um agradecimento pra todos se inscrever Eu fiquei muito feliz Isso me dá motivação Pra fazer mais vídeos E colocar no canal Tá bom, gente? Então espero que vocês estejam gostando do vídeo Tá bom? Eu vou passo a passo Explicando um dia uma técnica Um dia um outro Vou falar sobre essa O que eu aprendi um pouco Tá vendo? Tá jóia, pessoal? Fiquem com Deus Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço